A ProArte Móveis Italínia tá de show rumo novo e olha, você não imagina o que as projetistas em parceria com a fábrica Italínia prepararam pra você. Projetos extremamente funcionais, inteligentes, que vão de encontro aí com as suas necessidades, com o seu dia a dia e detalhes. Sentou na mesa com uma das projetistas, executou aquele projeto que você sempre sonhou, 25 dias depois os móveis já vão estar montados, planejados do jeitinho que tem que ser, né Noemi? Exatamente, o que é melhor, projetos à vista, valores à vista com 40% de desconto e você pode parcelar em 1 a mais 4. Muito legal, ou então 36 vezes. 36 vezes sem juros pra facilitar a vida do cliente da ProArte. Legal, e vocês também aceitam o ConstruCard? ConstruCard também. Olha, você vai se apaixonar, o showroom tá simplesmente de babá. As principais novidades, laca, as principais cores, as tendências você encontra aqui, claro. Vamos passar o endereço de vocês então, Noemi? Arthur da Silva Bernardes, 424 no Santa Quitéria. E o telefone também? 3016 2535. E olha, lá no site, inclusive, você pode solicitar um orçamento sem compromisso nenhum. Acessa lá, proartemóveis.com.br.